Profetora, fala pra gente o que está sendo apresentado aqui hoje. Hoje está tendo uma exposição com vários pintores renomados, brasileiro, Portinari, Tarsila do Amaral, Romero Brito. Então, assim, todo ano a escola faz essa exposição com obras reconhecidas mundialmente, como da Tarsila, do Portinari, e os alunos representam, né? E a escola tenta fazer essa releitura com essas obras. Aqui no quarto ano os alunos fizeram a releitura da Tarsila, com várias obras reconhecidas mundialmente, como a Bapuru, Operários, Garimpeiros e outras. Então a gente procura estar trabalhando isso como forma de estar incentivando a cultura e aguçar neles a questão do ser artístico, né? E a gente entende também a importância de utilizar materiais recicláveis também. Então aqui nessa exposição a gente tem vários lixos que não são lixos pra nós, né? Que são algo que pode virar uma obra-prima. É como você falou, né? Então aqui é bom que os alunos, além de estar aprendendo mais, participando dessa cultura, né? É um modo de eles estarem se confraternizando também, né? Isso, juntando todas as turmas. Onde um apresenta um teórico, um artista, ele vai ter a oportunidade de conhecer. E o tema da obra aqui da Tarsila é arte em movimento, né? Então arte em movimento. Vocês podem ver que os alunos estão representando os quadros em movimento, em pessoa mesmo, né? Então assim, ficou bem interessante eles empenhados e todo mundo com vontade de mostrar o melhor. E a gente observa que em cada quadro tem um aluno que, igual você falou, cada quadro tem um aluno que representa, né? Cada movimento. Isso, cada aluno está representando, um grupo de alunos estão representando um quadro famoso, né? Como nos garimpeiros, os alunos estão, né? Trajados como os garimpeiros e representando. A maternidade, né? Também estão representando aquele quadro. Lucas, fala pra gente o que está representando esse quadro. O Verdureira está cheio da Amaral e o aluno do quarto ano está representando ele aqui. Esse quadro aí, foi você quem projetou ele, mas o seu colega? Hã? Foi você e eu? Foi só você que projetou o quadro? Não. Um montão de alunos projetou que tem ali o quadro deles que projetaram colocando restos de feijão, desses alimentos. O que você está achando desse evento, de todo esse evento que está acontecendo? Bom... Emerson, fala pra gente o que está representando aqui. É os garimpeiros que catam ouro da terra. E qual a maneira que vocês estão fazendo para poder mostrar para o povo que é o garimpeiro? É os garimpeiros. Eu falo assim, como que o garimpeiro faz? Catam ouro da terra. Mostra um pouquinho pra gente aí, como é que é feito esse garimpo? É porque o garimpe aí, eu sou o da frente, aí eles ficam lá, caem e faltou um. Não, representa aí pra gente, agora você tem que ter uns colegas aí. Esse aqui é o Max ou esse aqui é o Marlon? Bianca, o que você está representando aqui? Nós estamos representando o quadro da família, da Amaral. Cada um representa uma mãe com a criancinha, o vovô com um pedaço de muleta. Ainda que é a família mais importante, o quadro da Amaral.